Auto peças Casarim, mais de uma década no mercado, comércio de peças automotivas, tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia, peças para mecânica geral e toda a linha de peças para motores, aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Auto peças Casarim, rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Auto peças Casarim. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais, esquadrias de alumínio, coberturas em vidro e policarbonato, portas, janelas, sacadas, persianas, basculantes, box para banheiro, vidros temperados e espelhos. Agora também com fachadas em ACM. Uma super promoção em box de vidros, esquadrias de alumínio e vidros temperados. Aceitamos cartões. Temper Mais, rua Frederico Bastos, número 400. Os telefones 533-228-6099 ou 539-8140-2437. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. 219 Centro Automotivo, pneus novos e remoldados, desempenho de aros de carro, moto e caminhonete, soldo em rodas de alumínio, balanceamento, freios e suspensão. Rua Carlos Gotuso Jacoboni 1667 Fragata, fone 539-8458-6369. Autopeças Casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim, rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais, esquadrias de alumínio, coberturas em vidro e policarbonato. Portas, janelas, sacadas, persianas, basculantes, box para banheiro, vidros temperados e espelhos. Agora também com fachadas em ACM. Uma super promoção em box de vidros, esquadrias de alumínio e vidros temperados. Aceitamos cartões. Temper Mais, rua Frederico Bastos, número 400. Os telefones 53-3228-6099 ou 539-8140-2437. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. 219 Centro Automotivo, pneus novos e remoldados, desempenho de aros de carro, moto e caminhonete, soldo em rodas de alumínio, balanceamento, freios e suspensão. Rua Carlos Gotuso Jacoboni, 1667 Fragata. Fone 539-8458-6369. Muito bem, voltamos aqui ao vivo a partir desse instante. Hoje estou meio afônico, viu gente? Estou meio afônico. A garganta não está, está meio que esturricada. Não sei o que houve, mas é o que tem até as três da tarde. Já começou. Vão me desculpar até o término dessa edição. Bom, então, dizendo para você que estamos iniciando, dando início a mais uma edição do nosso programa Alerta Local. No momento, às 13 horas e 35 minutos, nesse instante, com dois mesários lado a lado. O Birinha e o Yuri Lopes. O Yuri Lopes e o Birinha, que estão gerando aí, através da manipulação dos botões da Elvi Técnica, está certo? Então, é isso aí, dizendo para vocês que até as 15 horas a pauta, o conteúdo, a linha desse programa. São participações, brindes, brincadeiras, informações, tudo isso e muito mais, tá? Telefone para você ligar e participar, 3307-4118. Não esquecendo que hoje vamos realizar o sorteio dos 5 quilos de camarão. Está aqui, ó, o último programa, essas pessoas aqui já assinadas aqui, tem espaço aqui nas costas da folha para escrever o seu nome no momento que fechar aqui o primeiro lado, tá? 5 quilos de camarão, limpinho, limpinho, limpíssimo, e vai chegar até a sua residência com a teleentrega. O que é que está oferecendo esse camarão limpo? 5 quilos de camarão limpo. É o pescador Seu Braulio, Seu Braulio. Está aí, então, o Seu Braulio, está nos acompanhando, ele e a sua família lá, eu tenho certeza. Já são muitas as pessoas aqui, anotadas aqui, para concorrer aos 5 quilos de camarão. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o endereço completo da pessoa, no momento que a gente sortear, a pessoa vai me ligar, o ganhador ou a ganhadora, e eu vou pegar o bairro, a rua, o número da casa, o número do telefone, e você vai aguardar aí com a sua identidade aposta para receber os 5 quilos de camarão limpinho. Como outros brindes também, já até a entrega facilita as coisas aqui para a gente, está bem, gente? Então, as coisas, hoje tudo tem que ser fácil, que as pessoas não querem saber de muita correria, querem saber de calmaria e calma, muita calma nessa hora, principalmente com esse calorão aí abundante, esse calorão irritante, que as pessoas, quanto mais paz tem, mais paz que há. Nada de aborrecimento, porque esse calorão aí está muito irritante. Chega, eu peço para Deus, para todos os dias, isolar esse calorão aí, porque é tanto de dia quanto à noite, perciliar, isso aí eu, isso aí eu. Então, as pessoas estão muito aborrecidas com esse calorão no mês de março. Pô, 20 de março agora já dá início o mês de outono. Pô, esse calorão não vai embora nunca. Depois de estar no frio, as pessoas, ah, calorão, não. Não vem com essa. O calorão não é bom para ninguém. Esse calorão aí, para quem faz alguma coisa ou não faz nada, também não é bom. Esse calorão aí em excesso não é bom para a humanidade no geral. Nem para os animais aí, esse calorão em excesso aí faz bem. Agora, imagina para nós, seres humanos, esse calorão aí exagerado. É o pessoal mexendo na Antártida, mexendo no satélite, e nós paguemos o pato aqui. Então, está na hora de... Estamos aguardando que refresca um pouco mais. Chega de manhã, está friozinho, as pessoas acham uma dificuldade para levantarem. Eu acho mais dificuldade para levantarem é às seis da manhã, ou às seis e meia, que é a hora que vem o sono em toda a humanidade, é a hora que tem que se levantar para começar o novo dia. Graças a Deus que cada um tem a sua atividade, seu trabalho. Para dizer assim, vou recomeçar a nova semana. Isso aí é bom ouvir. Gente, vá compartilhando aqui essa live aqui na TVC, canal 14 aqui, tá? Mande seu nome aqui, para me assinar o seu nomezinho aqui para concorrer aos 5 quilos de camarão. Bom, outra coisa que também eu sou... Acho que um dia, talvez eu vejo, talvez não vejo, É o horário do colégio para os anjinhos, as crianças, Tantos menininhos quanto as menininhas, na faixa de 4 a 6 anos. Por que que o Estado, as secretarias aí do MEC, da Educação, não alteram aí o horário? Eu acho que o horário aí para os anjinhos deveria ser de ser ou... Sim, tem gente, tá, eu concordo. Tem gente aqui dizendo que muitos alunos vão para o colégio para estudar e já contando com a merenda. A gente sabe disso aí. Tudo bem. Mas deveria de ser um pouquinho mais tarde, principalmente no horário da manhã, ao invés de ser às 7h30, 8h, tinha que ser às 9h ou às 9h30. Ou até às 10h, menos tempo de aula e mais aulas. Porque no forte do inverno, esse horário aí dói no pai, na mãe, o avô, a avó, o irmão, a irmã. Um pega frio, o outro fica agasalhadinho. Cássio Luiz Curso, o nosso plantão aqui. Vamos lá então. Vamos já dar atenção aqui ao Cássio. Mas esse é o meu primeiro comentário, tá, gente? Que eu tenho que estender aqui o Cássio Curso. Cássio, sorteio da Copa do Brasil. Sorteio da Copa do Brasil. Semana que vem. Brasil pode pegar. Brasil pode pegar. Brasil pode pegar. Estava aqui. Brasil pode pegar. Ai, 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 ai. Tá, agora aqui eu vou puxar aqui para ver. Brasil pode pegar. São Paulo ou Corinthians. Que pedreira, tia. Minha Nossa Senhora. Brasil pode pegar São Paulo ou Corinthians. Que venha. Vamos ser campeão disso aí. Direto. Eu estou aqui compartilhando aqui para ver. Como é que fica aqui, tá? Birinha! Vem cá, meu irmão. Vem cá que estragou tudo aqui. Esse profissional de mão cheia aqui é o Birinha. Eu tirei tudo aqui que eu tenho que pegar os resultados aqui do... Me diz daí que eu repito daqui. O placar, ele é o nosso plantão, o Cássio Cursos. Os resultados da última rodada, tá? Desde o início. Ele diz o primeiro aí que é o primeiro jogo do Brasil, o jogo do Brasil na Copa do Brasil. Poderá ser Brasil, São Paulo ou Corinthians. Eu quero, Deus, do início aí. Tu me repete, daí eu repito daqui. Tu diz aí, eu repito daqui. Só puxando para baixo. Tá. Cássio Luiz Cursos. São Luiz, tá? Esse aí é o início? Vê o início aí para nós. É, o início. É? Só puxar para lá. Tá. São Luiz, dois. Aimoré, um. Novo Hamburgo, um. Dois, São José. Esse São José aí. É... Rebaixado Esportivo Aimoré. É Brasil, sétimo lugar no Gauchão. Amanhã tem Ipiranga e Bragantino pela Copa do Brasil. Coisa linda, Ituano tirou o Corinthians. Ontem eu acompanhei nos pênaltis. Foi, Cássio? Pequeno craque da Guabiroba jogou ontem em São Lourenço contra Piazitos e molecada de pelotas. Olha aí só. Pequeno craque da Guabiroba, viu, gente? Eu não sabia, viu, que tem essa equipe com o nome pequeno craque da Guabiroba. Guido Elizabeth está assistindo. Muito obrigado. Seu Guido e Dona Elizabeth nos acompanhando já está anotado aqui para concorrer ao 5 quilos de camarão. Esse casal maravilhoso que é o seu Guido e Dona Elizabeth. Bom, aí então o caso diz assim. Semifinal é sábado, 16h30, Caxias de Inter, na TV aberta. É domingo, Ipiranga e Grêmio, 16h, TV fechada. Então, está aí as informações pelo Campeonato Gaúcho-Gauchão. E já tem sábado já a semifinal. 16h30, Caxias de Inter. E no domingo, Ipiranga e Grêmio. Brasil pode vender o mando do jogo do Bento Freitas para ganhar algum dinheiro da Copa do Brasil. Eu já sei disso, Caxias de Inter. Brasil pode vender o mando de jogo do Bento Freitas para ganhar algum dinheiro da Copa do Brasil. Mas Brasil e Ponte Preta não cabia mais ninguém, não é, hein? Bom, aí pode ser São Paulo, Conímpio, você imagina só, hein? Não sei a direção do Grêmio Esportivo. Até conversei no último jogo Brasil e Ponte Preta. Eu estive conversando com o Ricardinho. Ricardinho Fonseca, vice-presidente do Grêmio Esportivo Brasil. Ele estava empolgadíssimo. Olha lá, estava empolgadíssimo de verdade. Confiante na equipe, disse que meio a zero já servia. E a vitória foi 2 a 0. Deu tudo certinho. Então, tá, Cássio Curse. Tá aqui a caneta. Acertei a caneta. Está aqui em meu poder. Mais algumas informações, Cássio Curse. Estou a posto aqui para recebê-las. Seu Guido Schwantes, a dona Elisabeth Schwantes, estão nos acompanhando à distância. Eles estão residindo na colônia. Eva Mota, boa tarde, amigo. O Mito te manda um abraço. Ah, que beleza. Esse casal maravilhoso. Essas amizades aí que eu tenho. Deus dos anos 79, 80 para cá. Eva Mota e o Mito. O Mito está me mandando um abraço. O Mito faz parte do sindicato. O Mito é sindicalista. O esposo da Eva Mota. Qual sindicato o Mito faz parte? Dá para mandar uma mensagemzinha aí, Mito? Pode ser? Só tu me diz, me esclarece qual sindicato você é sindicalizado. Faz esforço mandar uma mensagemzinha, mais uma livezinha. Dizeram, bom, vou anotar aqui o nome do Mito e da Eva. Para concorrer aos 5 quilos de camarão limpinho. Se ganhar, vai chegar até a residência. O que? Vem cá que tem um bilhete para ti aqui. Não, não, não. Vem cá. Só um pouquinho. O Mito, ele tinha me falado. Ele tinha me falado isso mesmo. Não quer te mandar um abraço para ele? Chega aqui mais perto. Ela está mandando aqui um abraço para vocês aqui. Está certinho aí, tá? Tá, e vem cá hoje. Quem é que está aí? Vem cá, diz aqui. Hoje não é convidado. Hoje é só eu. É só tu? Tá bom então. A partir das? 19 anos. Tá bom. Olha que comida está mandando aqui. O sindicato que ele faz parte da alimentação de pelotas. É, já sabia? Sim. Então tu apareceu. Um rico de um campo lá no sindicato. Um rico de um campo lá no sindicato. Já me convidou para ela. Estou convidado para ela. Já fosse lá. Não, não. Olha aqui a Cristiane que está me relatando aqui, Mito. Eva, é a Cristiane aqui, a vice-presidente, a tesoureira aqui da televisão, que está relatando aqui. Tá, Cris? Obrigado. Tá. Tá aí o Mito. Então o Mito me diz aqui, a Eva diz assim, ó. Sindicato da Alimentação de Pelotas. Que beleza. Eva Mota, boa tarde. Amigo Mito, te manda um abraço. Um abração para o Mito. E ela diz assim, o Sindicato da Alimentação Mito faz parte do sindicato. É o casal. Eva Mota e Mito, Sindicato da Alimentação de Pelotas. Tá, a Cristiane aqui é parente dessa família. O Mito já tinha me falado, já. A Cris Simões. Tá, tem ligação aqui direto. Que beleza. Obrigado. Então, bom, eu estava anotando aqui. Eva Mota. Eva Mota. E o Mito. Vou colocar aqui a dona Eva Schwanz. Já estamos ligados de novo, tem direito. Elizabeth, não, Elizabeth Schwanz. Elizabeth. Quem ligar de novo, quem já ligou, tem mais chance. Elizabeth. Olha o telefone tocando, vamos atender. Vamos atender. Alô, boa tarde. Alô. Boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Com o Reginaldo Mora. Ô, meu irmão, Reginaldo Mora. Como é que tá, meu irmão? Tudo tranquilo, Reginaldo Mora? Beleza. Mas, claro, tia, melhor ainda... Tudo tranquilo. Melhor ainda ter que repetir o teu nome aqui também pra concorrer ao sorteio. Como o seu grito é a dona Elizabeth, tem que repetir o nome deles aqui na folhinha. Tá, vai falar, né, meu mano? Como é que tá, Reginaldo Mora? Tudo tranquilo, tudo beleza. Tando bem de saúde, tá bom, não dá pra reclamar, não é isso, Reginaldo? Tá, tá bom, né? Alô. Ah, isso que é importante. Bom, tá aqui então. É, Guido Chuan, tá aqui. Só um pouquinho, agora nós vamos conversar pra valer, Reginaldo. Tá, Reginaldo Mora. Olha aqui, rapaz, olha aqui, ó, Reginaldo Mora. Eu vou te fazer um convite aqui, agora, pra te acompanhar aqui, um radialista, rapaz. Olha aqui, ó, Reginaldo, tá me escutando aí? Olha aqui, ó, Reginaldo, tá me escutando aí? Claro. Tá, olha aqui, ó. Tá, tu escuta a rádio Tupanci. Tá, olha aqui, ó. Tu escuta a rádio Tupanci? Uma das melhores rádio M que ainda tá no ar em Pelotas. Muito bem. Tá, então eu tô até aqui, me acompanhando aqui, meu amigo, meu locutor. A voz é veludada, o Túlio Lourenço, rapaz. Opa, bis, boa tarde, grande abraço, sucesso. Túlio Lourenço é todos, todos os dias, o programa que eu escuto diariamente, eu não tenho ligado pro Túlio. Todos os dias à noite, Reginaldo, tu quer escutar aquelas músicas do tempo da Rockstar, do bailão Estrela Gaúcha, de todos aqueles bailes que nós acompanhamos aí, sabe? Só o trackback. Oi? Só o trackback. Não entendi. Só a música do passado. Só a música do passado, nacional e internacional. Todos os dias. Só a força aí, tá, eu mais gosto. Tá, então tu escuta a partir de hoje, tá? E ele tá toda hora divulgando o telefone. Tu liga pra ele e diz que tu é o Reginaldo Moura, que tu é do tempo dele. Ele foi comunicador de discoteca do tempo do Sérgio Duarte. Te lembra do Sérgio Duarte, não te lembra? Da Ampli Tape? O Edson Luiz, da Intacto. Da Intacto. Os guris da Rockstar, ali, sem comentário. Tudo bem. Tá. Então, o Túlio, vem nessa galera aqui. Hoje na Tupancy, o Túlio Lourenço apresenta o Tupancy musical e a noite. É só, tem que escutar, Reginaldo. Convida a Fátima aí, faz um chimarrão aí, escuta a partir das oito, vai até as dez, todos os dias. Tu vai te viciar a escutar esse programa. Só aquelas baladas, tu vai te lembrar tanto salão, tantos sábados, tantas sextas e tantos domingos. Então, tu faz isso pra mim. Tá, aqui, ó. É um cara muito humilde, um cara muito simpático, uma baita voz, um tremendo apresentador. Túlio Lourenço, hoje, no Tupancy musical e a noite, na Rádio, na Coelho Mãe Rádio de Tupancy. Tá te convidado, então, não esquece hoje, Reginaldo. É a estreia dele hoje? Oi? É a estreia dele? É a estreia dele? Não, 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 não. Faz tempo que ele tá ali. Eu tô te convidando hoje. Tô te convidando pra te escutar hoje. Escuta hoje. Liga na Tupancy. Tranquilo, tranquilo. Ele é amigo de João Antônio. Tá, beleza. Tá, ó, então eu escuto aí pra te ver só aquelas músicas lentas, as embaladas. De vez em quando eu ligo pra ele e peço o Renato e seus blue caps, ele toca. Ou o The Fever, os incríveis, aquele tempo da Jovem Guarda. Mas tem todos os anos 50, 60, 70, 80, 92 mil. Pra aí afora, tá, Reginaldo? Reginaldo Moura, como é que tá a Vidal de Negreiros aí? Reginaldo Moura, como é que tá a Vidal de Negreiros aí? Tá, tá tranquilo, tá beleza. Tá tranquilo, que coisa boa. E esse calorão aí, Reginaldo? Tá se adaptando a esse calorão? Não, não, ele não. Eu já tô no exalto esse calorão já. Mas vai pra dar um tempo já. Todo mundo diz a mesma coisa. Reginaldo, nós não podemos escolher o que Deus manda, mandou. Tudo bem. Mas o que que tu prefere? Tu prefere... Ah, mas a gente tá lá em cima, vem lá em cima e tu sabe, né? Tu prefere esse monte de grau de calor aí ou o friozinho? Friozinho suave? Agora, eu ou o friozinho? É, prefiro o frio, né? Claro, toda a vida, tia. Não, o autor... A vegetação, assim, primavera, o autor, essa coisa boa, né? Pois é. Pessoal aqui do sindicato, aqui... Tu não conhece o mito? O mito do sindicato da alimentação de pelotas? Já a alimentação... Ah? Ali na Travessa Turvela, ali, na Antiga Campos. Tu conhece o mito? Ele jogava no Havaí? Tá, eu acho que eu sei quem era, não tô lembrado agora, mas ele se conhecia. Se tu vê o mito, tu conhece ele sim, Reginaldo. Faz parte do sindicato da alimentação... O sindicato, o sindicato, o sindicato da alimentação não era ali, na Travessa Turvela, perto da Antiga Barroso? Ô, Eva, manda o endereço onde fica. O que é que quer dizer? A Eva tá nos acompanhando, manda o endereço correto, onde fica a localização do sindicato da alimentação de pelotas? Tá, Eva Mota, aí em nome do mito, que o Reginaldo tá nos dizendo aqui onde é, eu não me lembro onde fica o sindicato. Sim, 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 dá certo. A Eva deve estar nos acompanhando, ela vai nos mandar uma informação aqui do endereço onde fica o endereço do sindicato da alimentação. Tá aqui, ó. Opa, tudo doido, opa, boa tarde. Eva Mota. Na Barroso? Fica na Barroso, Reginaldo. É, na Barroso. Tá aqui, ó. A Eva tá mandando aqui, ó. O que é que o Travessa Turvela? Ah, tá. Ó, outra coisa, Reginaldo, ó. Reginaldo, ó. Tá aqui, ó. A Eva Mota tá mandando aqui. Na Barroso fica o sindicato da alimentação. Reginaldo, ó. Reginaldo, tem dois programas, um pra te escutar e outro pra te acompanhar. Olha aqui, ó. Seu José Signorini Pinto, que estava aqui do meu lado, aqui na última segunda. Seu José Signorini Pinto, parabéns pelo programa. É... É, das oito, é, Talentos do Sul, das oito até as nove e meia, tá, ó, Reginaldo? Aí tu escuta o Tupansi Musical É À Noite, com o Tuli Lourenço, e depois tu dá uma observação, uma olhadinha, no seu José Signorini, música gaúcha, viu? Música gaúcha. Quem, quem são os gaúchos que estão hoje, seu José Signorini? Quem será que estará hoje? Aqui, ó, da função aqui, a gente tem que, tem que relatar todos aqui, tem que chamar o nome das pessoas. Isso aí, a gente tem que arrumar um jeito, cair na simpatia de todos, não é isso, Reginaldo? Nada de ser arrogante, não é, Reginaldo? Certo. A gente tem que ser aquilo que a gente... Reginaldo, não tens ido ali no bar do Tio Nico? Falei com ele semana passada. Não, semana passada eu estive ali também. Sim, e do lado ali, como é o nome do bar do seu... Do bar do seu... Oi? Ah, o Aldoni? Ah, é um bar do lado do outro ali. É o bar do seu Delmi. Por que que a galera tá sempre ali, hein? Ah, tá sempre volado ali. Ah, a galera tá sempre ali. Aqui, ó, até aqui, ó, a Eva tá dizendo aqui, ó. É, Eva Mota, a esposa do Mito, diz assim, ó. Rua Almirante Barroso, 3124, é o número do sindicato de alimentação de Pelotas. Tá, Reginaldo? Pode deixar bem claro. Esquima tá... E o Mito, o Mito não trabalhou na Vena? Se o Mito trabalhou na Ergovel, não foi, Eva? Isso, na Ergovel, muitos anos. Ah, na Ergovel? É, na Ergovel. Junto com o Diquinha, tiramos do Diquinha? Ah, Diquinha, claro. Diquinha do Havaí. Ele trabalhou na Ergovel com o Diquinha. Aí ela diz assim, ó, Eva Mota, Almirante Barroso, 3124, ela diz assim, isso, ó. É, o Mito trabalhou na Ergovel com o Diquinha, um dos colegas dele que te conhece, sabe? Um dos colegas dele... Se tu vê ele, eu sei que tu conhece. Eu sei que tu conhece. É, me diz uma coisa, ô Reginaldo, tu sabe que se não chover mais dentro de 12 dias, vão começar a racionar a água aqui pra nós, tia? Que coisa é essa, hein? A água aqui pra nós? Pô, nem brinca, né? Nem lá em Bagé, lá em Bagé... É, Bagé já tá assim, nesse racionamento. E vai vir aqui pra nós também, cara, que coisa. Eu peguei a informação hoje pela manhã, né? Eu só vejo... É, e hoje... Eu só vejo ele falar todos os anos, né? Reginaldo! Que coisa de louco, tia. Que coisa de louco, que crise terrível de essa seca louca. Não sei, isso vai ter que ter o término, mas que horror, cara. Gente, tá todo mundo apavorado com essa situação. Ô Reginaldo, já pensou? A gente vai ter água pela manhã e não vai ter a tarde. Quando tem a tarde, não vai ter pela manhã. E aí a noite, sim. Aí diz assim... Olha aqui, ó. Todos da Ergovel conhecem pelo nome Carlos Mota, que é o mito. Entendeu? Todos da Ergovel conhecem pelo nome Carlos Mota, o que é o mito. É, grande Ergovel. Pô, nunca fechou aquela empresa ali, né, Reginaldo? Pô, nunca fechou aquela empresa. Já falhei uma palavra que tá fora do vocabulário. É verdade, nunca fechou. É verdade, sempre atividade. O que é a administração de uma empresa que sirva de exemplo? Um amigo meu... O amigo meu se matou ali agora, no ano passado, químico. O distrito industrial ali não tem mais nada pra contar o que tem e o que não tem. Essa empresa Ergovel é uma das mais, das presentes, das antigas e além. Nunca parou. Nunca parou mesmo. O resto, tudo parou, não é verdade? Não é. É uma pena. Tudo, tudo parou. O distrito industrial dá até pena. O Domec era a marca da vitória, o ribateiro que tinha ali, um monte de coisa. Mese, que era empresa do meu pai, que ele era gerente geral lá. Também já foi metalúrgica de Cílios Ideal e outras empresas. Aonde era o seu pai? Bem do lado da fábrica de carroceria, a fábrica de carrocerias que tinha ali na... A fábrica de carrocerias que tinha ali na... Tá, mas não era o nome da firma? Mese, metalúrgica de Cílios Ideal. Mese. Fabricava secadores pra arroz. Tá, mas é Mese, né? É, o pai era gerente lá. Tá, é, tá, tá. Tá, é, Mese, é, exato, aquilo ali. É, no fim da... Dos fundos da... Da beira da faixa, né? Isso mesmo. Isso aí, parou também. Dá até pena de passar pra mim. Tá, tá só alicerce da empresa. E um mata-gal. É o distrito industrial. Onde você considera o distrito industrial de Pelotas hoje, Reginald? Não tem o ver? O distrito industrial de Pelotas hoje, Reginald, não tem o ver. Ué, agora... O distrito industrial tá... Não é do lado do retiro, praqueles lados lá que é agora o distrito industrial? Onde tá José Zapara, que é o negócio lá, não é pra lá agora? Pois é. Não devo denominar isso aí, né? Mas eu, pra mim, o distrito industrial hoje, das empresas, aonde tem mais empresas, um lado a lado, é a Fernão do Osório. Um novo distrito industrial, pra mim, eu acho que seja... Ah, o Fernando Osório tem um monte mesmo. É, é por ali. O novo distrito industrial de Pelotas, eu acredito que seja por lá. Se tem algum vereador nos acompanhando, que eu sei, a louca, todas as bancadas dos 21 vereadores, é verdade o que estou falando. Relatado. Eu sei que tem algum vereador lá na bancada nos acompanhando, Reginaldo. Então, a gente não está falando bobagem aqui, tudo é sério, pra 87 mil pessoas. Então, eu acho que é na Fernão do Osório. Tu não acha, Reginaldo? É, com certeza. Pra lá ainda tem uma coisa... Não existe, o mestre mesmo ainda tem uma coisa... Me diz uma coisa, Reginaldo. E a mercadoria, tu acha que deu uma equilibrada, a mercadoria? Deu uma equilibrada, a mercadoria? Não, eu não acho que limbrou coisa nenhuma. Tá, mas eu vou te dar uma fonte aqui agora, presta bem atenção aqui no teu irmão e teu amigo, Persília. Ô, Reginaldo, tu não tens ido na feira de segunda? Não tem, na feira da Duque de Caxias ali. Aqui tá aqui, ó, Denilton Banca do Ari, e está assistindo. Denilton Banca do Ari, é todas as segundas, aqui na Duque de Caxias, ali naquela feira ali, de vez em quando eu encontro o Vilmar ali, o véio. Ali está a Banca do Denilton Banca do Ari, aparece ali na feira, ainda não tem lugar melhor pra comprar aqui na feira livre. Eu vou com cinco pilas, às vezes como bastante coisa. É, não passa de dentro. A Banca do Ari, a Banca do Denilton e da Daiane, é uma referência. E ao lado está a Banca do Beto de São Geraldo, o Beto KKK, Beto Dinamite, Banca dos Anos e Três. Quando tu ir na Banca do... Te levanta um pouquinho mais cedo, Reginaldo, tu vai encontrar, tu nem sabe o número de amigo teu que tu vai encontrar, na feira, na banca de... na feira de segunda-feira ali, aí tu vai ver, tu pergunta, onde é que é a Banca do Denilton? Aí diz assim, não, eu participo do programa lá com o Persília, eu sou comentarista. Vai ser o nosso comentarista agora. Aí ele vai te facilitar um monte de coisa. Aí ele vai te oferecer assim, pega uma manceira para te provar, me diz se é boa, descansa com uma bergamota e vê se tu está gostando, vai gostar. Aí depois, se quiser alguma coisa, tu vai lá na Iptaz Pessoa, no 915, pertinho da Caixa d'Água, na Vila Gotuso, que lá tem a fruteira, da Banca do Ari, a Banca do Denilton e a Daiane. Dá uma chegadinha ali, tu já vai comprar na Banca do Beto Dinamite, a Banca do Beto Cacacá. Não é, Denilton? Ele está rindo aqui. Reginaldo, sai um pouquinho mais cedo, dá uma chegadinha na feira de segunda, tu não vai te arrepender. Quanto conhecido e conhecida a tua... Reginaldo, tu sabe que tem gente que vai na feira, não vai para comprar, vai para encontrar os conhecidos? E as conhecidas? Já... Eu estava sempre na feira, toda segunda-feira, quando eu estava trabalhando, quando eu estava ensino, eu estava sempre na feira, eu ia direto, né? Não, agora eu tenho uma dificuldade de caminhar por causa da mulher, né? Pois é. Mas faz o esforço, ainda vai chegar a dia na feira de segunda, né? Não, dá para ir. Oi? O que dá para ir? São três quadras aqui de casa até Avenida? Dá bem para ti, Reginaldo. É três quadras, isso aí. Demonstra a tua força, demonstra a tua força. Não vamos nos entregar para... para a perna, e vamos vencer esse problema na perna aí, com luta, garra, fibra e lealdade. Faz as coisas. Aqui, perto de casa, aqui, onde eu moro aqui, tem um senhor, Reginaldo, que ele tem uma baia dificuldade para caminhar, ele anda por toda a cidade com duas bengalas. O Anessi é torcedor anexo do Grêmio Esportivo Brasil, e vai para a praia com duas muletas, tem que ver a dificuldade que ele tem para caminhar, mas ele não se entrega. Não podemos se entregar. Eu me exemplo, eu me inspiro muito nele. Eu não te entrego, né? É, não, eu sei que tu não te entrega. Então, aí, dá uma voltinha na Duque de Caxias, aí, de tarde, que tu vai ver. Tu tens que encontrar mais teus amigos aí pela Duque de Caxias. Sabe por que, Reginaldo? Encontraste muito amigo teu ou não? Tô dizendo, tô dizendo, tô dizendo, tô dizendo, tô dizendo, é isso aí. Aí, o pessoal na Duque de Caxias, tá aqui, ó. Denilton da Banca do Arí diz assim, não, não é mais dinamite, é Beto Bombim, agora. Olha aqui, ó. Denilton tá dizendo aqui, ó. Dois quilos de hortifruti de berangelo, grátis para ele. Olha aqui, Reginaldo, Reginaldo. Reginaldo, escuta aí, ó. Escuta o que eu vou ler aqui, ó. Olha aqui, ó. O Denilton da Banca do Arí, tá dizendo assim, ó. Dois quilos de hortifruti grátis para ele aparecer lá na banca. Viste, Reginaldo. Ele tá, o Denilton, dono da Banca do Arí, ele e a Daiane, a segunda-feira, ele tem dois quilos de hortifruti de berangelo e se tu aparecer lá na banca, agora, a segunda. Anota aí o nome da banca, aí. Vai lá buscar esses dois quilos, Reninaldo. Ele que tá franqueando aqui. Ele que tá franqueando aqui. Oi? Vou lá buscar. Tá, Banca do Denilton. Vou lá buscar, Banca do Denilton. Olha aí, Denilton, ele vai aí buscar. Tá aqui, ó. Dois quilos de hortifruti grátis para ele aparecer lá na banca. Vai lá, Reginaldo, eu sei que tu é um cara que é de palavra. Vou sair cedo de cá, vou sair cedo. de meia de casa, que eu mudei devagarzinho, tá fresquinho, vou lá segunda-feira. Vai lá segunda-feira, procura a Banca do Denilton, a Banca do Arí. Tem dois quilos de hortifruti grátis para ele. Aparece só pra te ir lá, Reginaldo. Vai lá então, hein. Vou lá. É Denilton ou Arí o nome dele? Não, o nome dele é Denilton. Tens aí o lápis, vamos usar o lápis aí, o carro e o papel. Denilton da Banca do Arí. É que o pai dele, o nome da Banca do... Por que Denilton da Banca do Arí, cara? Porque o Arí era o pai dele e faleceu, sabe? E agora ele é que comanda, a grande banca. Fala no Persilha que... Olha aqui, ó. Ele diz assim, ó. Denilton, Banca do Arí. Fala no Persilha que tem. Tá aí, ó. Viste, ó. Ele vai lá, ele é sério, viste Denilton. Denilton, Banca do Arí, Persilha é grande pessoa. Tá, tu entendeu então o nome dele? Claro que eu não vou crescer. Denilton, Banca do Arí. Banca do Arí. Tá. Tá, tu chega ali no voo, nem ali... E ele mora, esse Denilton, ele mora perto do falecido João, pai do Nando, do pessoal ali da Caixa d'Água. A Caixa d'Água lá do lado da Gotusa. Tá, não sei lá da Gotusa. A água lá do lado da Gotusa. Tá, mas sabe o Nando aqui, da zona aqui, que o falecido João era feliz, tá lá na... Agora ele tá na Caixa d'Água mesmo, tá bem? Não, 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 não. Tem o Beto, irmão de Nando. Ah! Mas é tudo ali perto. Tá. Então tá, tá esse convidado, então, aí lá pegar os dois quilos. Pegar os dois quilos de hortifruti grangeiros, tá? Tá, então anota aí, Denilton, é... Reginaldo Moura. Reginaldo Moura do Arí. É, Banca do Arí, Banca do Arí, Banca do Denilton, Banca do Arí. Anota aí, Denilton. Tá. Anota aí, Reginaldo Moura, que o Reginaldo Moura vai passar aí pra pegar os dois quilos. Tá, tá entendendo, obrigado, obrigado. Tá, eu aqui, ó, Reginaldo. Ele já mandou aqui, ó, Denilton, Banca do Arí. Sim, sim. Já tomou, já anotou teu nome aí, Reginaldo Moura. Vai lá, segunda, tá, meu mano? Tá bom, obrigado. Tá aí, segunda, tu me liga pra ver como é que tu fosse recebido lá. Boa, segunda-feira, sim. Tá. Obrigado, então, fizemos um bom programa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Reginaldo. Bom proveito, ó. Nos produtos de hot, frio de granjeira, lá da Banca do Denilton. Banca do Denilton, todas as segundas e terça, ali na Major Francisco Nuno de Souza. E mais, tá aqui, ó, Denilton, Banca do Arí. Sim, sim. Denilton, Banca do Arí. Mora em frente à Caixa d'Água. Tem uma fruteira aqui. É mini mercado. É a rua Epitácio Pessoa, 915, esse é o endereço. Denilton, Banca do Arí. Sim, Beto Dinamite. É irmão do Nando. Tá, tá certo, Reginaldo. Tá certo, conhece ele, é isso aí mesmo. Tá certo, Reginaldo. Ele diz assim, ó. Sim, Beto Dinamite, é irmão do Nando. É isso aí, tá certo. Reginaldo Mora. Tá bem, então. Tá tudo confirmado. Tudo confirmado. Obrigado, Persília. Tá, obrigado. Tá, boa semana pra ti, tá, Denilton. Sempre com a tua seriedade, humildade. Tu vai ver que a pessoa... Tu vai ficar freguês dele, ó, Reginaldo. Todo mundo. Bom, vamos aos intervalos. Vamos... Tá, três vezes aí, tá, ô, Birinha. Três vezes eu vou tomar bastante água pra desesturricar as glândulas das gargantas... Das guelas. Já volto. Autopeças Casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com seis meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim. Rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Auto Peças Casarim. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais, esquadrias de alumínio, coberturas em vidro e policarbonato, portas, janelas, sacadas, persianas, basculantes, box para banheiro, vidros temperados e espelhos. Agora também com fachadas em ACM. Uma super promoção em box de vidros, esquadrias de alumínio e vidros temperados. Aceitamos cartões. Temper Mais, rua Frederico Bastos, número 400. Os telefones 53-3228-6099 ou 539-8140-2437. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. 219 Centro Automotivo, pneus novos e remoldados, desempenho de aros de carro, moto e caminhonete, soldo em rodas de alumínio, balanceamento, freios e suspensão. Rua Carlos Gotuso Jacoboni, 1667 Fragata, fone 539-8458-6369. Autopeças Casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim, rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais, esquadrias de alumínio, coberturas em vidro e policarbonato, portas, janelas, sacadas, persianas, basculantes, box para banheiro, vidros temperados e espelhos. Agora também com fachadas em ACM. Uma super promoção em box de vidros, esquadrias de alumínio e vidros temperados. Aceitamos cartões. Temper Mais, rua Frederico Bastos, número 400. Os telefones 533-228-6099 ou 539-8140-2437. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. 219 Centro Automotivo. Pneus novos e remoldados. Desempenho de aros de carro, moto e caminhonete. Soldo em rodas de alumínio. Balanceamento, freios e suspensão. Rua Carlos Gotuso Jacoboni, 1667 Fragata. Fone 539-8458-6369. Autopeças Casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim. Rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais, esquadrias de alumínio, coberturas em vidro e policarbonato. Portas, janelas, sacadas, persianas, basculantes, box para banheiro, vidros temperados e espelhos. Agora também com fachadas em ACM. Uma super promoção em box de vidros, esquadrias de alumínio e vidros temperados. Aceitamos cartões. Temper Mais, rua Frederico Bastos, número 400. Os telefones 53-322-860-99 ou 539-814-2437. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. 219 Centro Automotivo. Pneus novos e remoldados. Desempenho de aros de carro, moto e caminhonete. Soldo em rodas de alumínio. Balanceamento, freios e suspensão. Rua Carlos Gotuso Jacobor em 1667. Fone Fragata. Fone 539-8458-6369. Autopeças Casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda a linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim. Rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. Esquadrias de alumínio. Coberturas em vidro e policarbonato. Portas, janelas, sacadas, persianas, basculantes, box para banheiro, vidros temperados e espelhos. Agora também com fachadas em ACM. Uma super promoção em box de vidros, esquadrias de alumínio e vidros temperados. Aceitamos cartões. Temper Mais, rua Frederico Bastos, número 400. Os telefones 533-228-6099 ou 539-8140-2437. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. 219 Centro Automotivo, pneus novos e remoldados, desempenho de aros de carro, moto e caminhonete, soldo em rodas de alumínio, balanceamento, freios e suspensão. Rua Carlos Gotuso Jacoboni 1667 Fragata. Fone 539-8458-6369. Tá, então, voltamos aqui. Não esquecendo, Caetano Franco Assado é churrasco, aguardando simplesmente pela sua visita ali na rua. Irmão, para aí, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Não, não, isso não pode acontecer. Ali na... É, isso aí, então, vamos achar aqui. Isto não pode acontecer o que aconteceu. Tá, gente? Tá certo, então? Enquanto aqui, ó. É... Irmão Fernando de Jesus. O irmão Fernando de Jesus, ali na entradinha da Coab Guabiroba, o núcleo habitacional do Coab Guabiroba, está bem na esquina ali, Caetano Franco Assado e Churrasco, com a administração do filho do Caetano e da falecida Marisa, falecido Caetano e falecida Marisa, que são os pais do Ricardo, que está administrando ali Caetano Frango Assado e Churrasco. Sábado, simplesmente, R$ 40,00 a unidade de frango e, no domingo, R$ 40,00 a unidade de frango. E tem também a salada na Marmitex, com aproximadamente 500 gramas, por apenas 10 pilinhas. É isso aí. 10 pilinhas, mas tem também o telefone para atender solicitação, pedidos, informações a respeito do frango, como é que é de sal, pouco sal, muito sal, se é gordo ou magrinho, como é que você quer. 32, 71, 28, 34, 32, 71, 28, 34. Aí você diz assim, pô, meu pássaro, dia de semana, está sempre fechado. Está, sim, sempre fechado. Porque são dois dias na semana de trabalho, sábados e domingos. A entrega do frango a partir das 11 horas, espetadinha e crocante, esse frango só não chega voando até a sua casa, porque já está assadinho, crocante, delicioso, saboroso. Compre um só para você ver. A esposa, compre um no sábado. Você comprando um no sábado, já vai dar para o almoço e para a janta. Sei que no domingo você vai lá comprar outro frango e também uma porção de salada, principalmente os arredores aí, Campos Salles, Avenida Pelo Machado, todo o Núcleo Habitacional do Quadro Gabiroaba, Almirante Guilhobel, Gonçalves Ledo, todos, Bernardo José de Souza, todo o pessoal aí das redondezas aí ligadinho na ponta da antena aí, lá do Caetano Frango Assado e Churrasco e aqui na TVC. A TV Comunitária é o programa Alerta Local. Denilton, na bancada, se chover muito, aí nós não vamos na Duque. Olha, Tchê, o que eu faço agora? Será que eu torço que chova bastante? Se chover bastante, o Denilton não vai ir fazer a feira. Quase que a maioria dos feiristas não vão ir. Se chover, se eu torço para chover bastante, aí eles não vão ir. Se eles irem porque não choveram, não vai enfeitar aquela chuvarada, ou não vai chover. Ah, eu não vou dar a minha opinião, deixa quieto, deixar nas mãos de Deus. Denilton, tá bem, Denilton e Daiane aí? Ah, um abraço aí para o Beto KKK, o Beto Tinamite, agora é Beto KKK. Dá aí um aperto de mana Fernanda Nandinha, que é filha ajudante, o braço direito aí do Beto KKK. Beto de São Geraldo. Gente, olha aqui, vamos sortear hoje os 5 quilos de camarão limpinho, com a tela entrega até a sua casa aí, tá? Pode ligar aí e participar. Ligue e participe pelo 3307-4118. Esse lado aqui, mais umas duas pessoas já completam. Aí vamos passar para esse outro lado aqui, que está em branco, tá? Para ver quem é que vai ser o ganhador dos 5 quilos de camarão. Já ganha esse camarão agora? Bota aí no freezer, aí se não tem o freezer, dá para um parente, um amigo, guardar aí no freezer para a Semana Santa, que é dia 7 de... Sexta-feira Santa é dia 7 de abril, hein? Tá, o tempo voa, o tempo passa, hein? Já pensou se ganhasse 5 quilos de camarão limpinho? Chegando aí na sua casa, aí é só ligar para cá, que eu vou tomar nota do seu nome. Tomando nota do seu nome, você vai fazer um sorteio, quando estiver faltando por volta de 8 minutinhos para o término da edição do programa Alerta Local, aqui com o Persílio Ávila. E aí vamos ver quem vai ser o contemplado, aí vai a teleentrega, levar até o celular aí, no bairro, na rua, no bairro, na rua, o número de telefone, número da casa e outros dados concretos, tá? Para a teleentrega levar direitinho para você, você vai receber a teleentrega com a identidade na frente da sua casa aí. Está bem, então, certinho, Bar do Dorvalino, Bar do Dorvalino, Bar do Dorvalino, no Fragata, na rua João Neves da Fontoura, número 603, com tudo em secos e molhados, é mil deuses em geral, Bar do Dorvalino, aguardando por você, ali na rua João Neves da Fontoura, quase que ao lado da Vila Farroupilha. Ali a Vila Farroupilha, a conhecidíssima Vila Farroupilha, só que o bar do Dorvalino é na João Neves da Fontoura, já chegou, vinho, vinho, ele cancelou os pedidos de vinho por causa desse calorão aí, ninguém vai querer tomar vinho com esse calorão. ele me disse isso aí para mim, mas depois que passasse essa turbulência aí de calorão, aí vai ter vinho de ameixa, vai ter vários sabores de vinho, vai ter vinho de morango, aqueles vinhos que sempre ele coloca lá. Produtos rurais, você encontra por lá, no Bar do Dorvalino, bolacha redonda, bolacha de quatro canos, produtos rurais e urbanos, você vai encontrar lá no Bar do Dorvalino, bebidas, refrigerantes, chaleiras, panelas daquela de ferro bem antiga, e você não vai perder a sua caminhada aí até lá, pelo bom recebimento, o atendimento do Dorvalino. Bar do Dorvalino, aguardando por você. Birinha Antenista, instalo antenas e conversões digitais. Sua TV está travando ou não está pegando algum canal? Ligue ou chame no WhatsApp ou ligue 981-146031. Birinha Antenista, 981-146031. Esse mesmo nosso birinha aqui, que faz aí os trabalhos técnicos, que gera essas imagens aí para você. Quer que ele conserte a antena aí da sua casa aí? Só ligue para cá para 981-146031, que ele vai atender espontaneamente. Vidro a box, quadrilhas de alumínio, com vidros temperados, sacadas persianas, coberturas em vidros e policarbonato. Portões, basculantes, box para banheiro, janelas, portas, espelhos e fachadas. Fone WhatsApp 3228-6099, que a proprietária, a esposa do proprietário lá, a esposa do Leonardo, Léo, a Cássia, vai resolver o seu problema, não é, atendendo bem. Temper Mais, não, é Temper Mais, tá? Temper Mais, aqui é a Temper Mais, Temper Mais, janela de correr, vamos sortear uma janela de 60 por 60, lá da Temper Mais, que fica na Frederico Bastos, rua Frederico Bastos, no Fragata, com WhatsApp, 3228-6099. Temper Mais, aguardando por você, e vamos sortear em maio, o dia do trabalhador, primeiro de maio, uma janela de correr 60 por 60 no sorteio, tá? Temper Mais, aguardando por você, na Frederico Bastos, bem próximo aos trilhos do trem, onde faz a divisão dos trilhos, ali faz a divisão dos Simões Lopes de baixo e Simões Lopes de cima. Um abração, então, aí para a Cássia e para o Léo, os proprietários da Temper Mais. Alô, Simões Lopes, precisou de artigos aí em vidro? Vá na Temper Mais, ali na Frederico Bastos, no que passa os trilhos, você aí de baixo, do lado de baixo, do Simões Lopes, passou os trilhos da Frederico Bastos, à esquerda é a Temper Mais, tá certo, então? Dado o recado. Alô, pessoal do Jardim América, Capão do Leão, a eletrônica tecnolar, consertos em aparelhos, TV, som, forno elétrico, micro-ondas e ventilador. Ventilador ou ventiladores. Telefone 984-34-9504 ou 991-04-7162. Rua Francisco Feijó, número 11, antiga, rua 80, Jardim América, Capão do Leão, nosso amigo Vanderli, Vanderli, o nenê. Alô, pessoal da Vila Euda, o mesmo nenê, o Vanderli, que era o presidente do antigo Ipiranga. Ipiranga, aê, 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 pessoal da Vila Euda, o nenê está lá no Jardim América, hein? Na rua Francisco Feijó, antiga, rua 80, Capão do Leão, 984-34-9504, ou 991-04-7162, está certo? Então, é isso aí, então, está dado o recado. Não esquecendo mais uma vez que Caetano, frango assado e churrasco, com o frango a 40 pila, a unidade, sábados e domingo, a entrega é a partir das 11 horas até a 1h30, até 15 para as 2, tá? Antes disso, das 9h até as 10h, das 8h30 até as 10h, até 15 para as 10h, estão espetando o frango ali, porque para assar é rápido. As assadeiras são instantâneas. Então, telefone 3271-2834, ali na rua Irmão Fernando Jesus, entre o Colégio Lima e Silva e o Shopping Guabiroba, ou entre as duas pracinhas ali, na entrada ali do Número Capitacional, o quadro Guabiroba, Caetano, frango assado e churrasco, aguardando por você. Tá, vão mandando seu nome aqui para a gente realizar o sorteio aqui dos 5 quilos de camarão já limpinho, limpíssimo. Alguém quer ligar e participar? Vamos liberar aí o 3307-4118. 3307-4118, tá liberado. Liberei, liberei aqui. Quer conversar comigo, tem algum problema de bico de luminária aí? Que agora vão ser todas trocadas por lâmpadas leves. Como é que está a sua rua aí? Você que está na frente do seu televisor, pegue o seu celular e liga aqui para conversar comigo, dizer a rua onde você mora, o bairro, e o que está acontecendo aí? São 2 horas e 31 minutos, vamos até as 3. Tá, 33. Esse telefone que aí está, está liberado. Pode ligar, ou quer ligar aqui para assinar o seu nome, o nome de muitas de seus famílias. Alô, Aidema Matias, está nos acompanhando? Tá, tá sim. É 3307-4118, eu quero alguém que ligue por esse número aí, para dar o seu nome, o nome de mais dois ou três familiares seu, para a gente botar aqui no sorteio dos 5 quilos de camarão, limpinho, tá? Com a tela entrega até a sua casa, não precisa você ir lá buscar em lugar nenhum, a tela entrega vai ser feita na sua casa. Queria que alguém ligasse pelo 3307-4118, que vai circular aqui no ar, e muito alto, tá? Para todo mundo ver, o mundo inteiro vai ver a sua voz aqui, conversando comigo. Bem fácil, é só pegar o celular aí, e dedilhar aí na palma da sua mão. É isso aí, então? Está tudo combinado? Espero ou não espero? Tem gente aqui mandando sim aqui para nós. Que tal? Birinha! Não tem nada no teu celular? Vem aí para nós. Está bom, deu para entender. Deu para entender. Está bem, então? Está correto. Está correto? Está correto. Ou mande uma live aqui. Eu queria que uma pessoa aí ligasse aí 3307-4118, mandasse seu nome, nome de mais dois ou três da sua família aqui, para completar esse lado aqui da folha. Só isso, tá? Poderá ser você o ganhador ou a ganhadora desses cinco quilos de camarão, para você botar aí no freezer ou no congelador da geladeira, esperando, aguardando a Semana Santa, 7 de abril, que é a sexta-feira santa, que é o 7 de abril, tá? Aí você já tem cinco quilos de camarão. Que barbada! Não? Não estão ligando? Não? Não? Não tem nada no ar? Será que não rufou? As pessoas, às vezes, estão nos assistindo e têm vontade. Tem aquele espírito para ligar, mas têm vergonha. Têm vergonha e até medo. Por quê, gente? Não tem nada a ver. Não tem razões e motivo para isso aí. Telefones úteis? É a Guarda Municipal 32328080. Olha só a Guarda Municipal 32328080. Aí, aí vem a ligação, aí vem a participação. Vou parar tudo aqui para ter respeito e consideração. Alô, boa tarde. Boa tarde. Ô, Persília. Ô, como é que tá? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Tudo bom? Tudo bem. Com quem eu falo, meu mano? É o Jacques. Oi? É o Jacques, Jacques. Ô, Jacques! Esse é... Agora está te assistindo. Liga, liga para dar o nome aqui, para completar aqui, né? Ah, tá. Só um pouquinho. Olha aqui, Jacques. Jacques, foi muito bom. Que felicidade a tua participação para todo mundo ver. Esse é o famoso e popular, muito conhecido em Pelando. Esse é o conhecidíssimo, meu amigo, dos meus melhores amigos, o Jacques Vigilante. Esse é o Jacques Vigilante. Não é isso, Jacques? Isso. É, torcedor assíduo do Brasil. O que que tu achou da campanha do Brasil, Jacques? Ah, tá bom. Só tem que melhorar para ter agora, né? Pois é. Aqui o... Tem uma paga, é. O Cássio Cursos, aqui que é o nosso plantão, já disse que pode ser o Corinthians ou o São Paulo. O que que tu acha disso? É, vai dar uma renda boa, né, Preciso? Dar uma renda boa. E o que que tu acha? O jogo pode ser no Bento Freitas? Claro, acho que é um lá e outro aqui. Acho que é dois agora. Ah, é. Um lá e outro aqui. É, um lá e outro aqui agora. Ah, é. O São Paulo vai querer jogar lá, sem dúvida. É, é. Aqui... Não, a segunda vai ser lá. A segunda deve ser lá. Aí que a gente... Aí que a gente vê o tamanho de um clube para o outro, né, Jacques? Ah, vai dar uma renda aqui, tá louco? Ah, vai dar. O que que tu acha? Pra onde tu acha que tinha que levar esse jogo? Como é que é? Pra onde tu acha que tinha que levar esse jogo? Ou se fosse São Paulo? Não, ah, não sei. Depende. Não vai ser uma aqui ou outra lá, né, Preciso? Vai depender. Só se nós pegamos Palmeiras, renda vai dar? Bah! Olha a repercussão, tá louco. Ah, é. Ah, vem gente de todo mundo, né? Vem toda América. Ah, tá jogando. Tinha que ser no mínimo em Porto Alegre, tu não acha, Jacques? Ah, é. Não, eu estava comentando a gestão do Brasil ali. Se o Brasil levar esse jogo daqui pra outro lugar maior, que o Brasil vai ganhar um dinheiro bom. Maior do que não passar. Se o Brasil não passar pelo São Paulo, se for, ele vai ganhar um dinheiro que ele ganhar, ele vai ganhar muito mais do dinheiro da Copa do Brasil. Por que que não pode passar? Tu sabe que o Corinthians foi eliminado ontem pelo Ituano, no Campeonato Paulista. É, eu vi, eu vi. Não, o futebol, todo mundo botou na cabeça que é 11 contra 11. Já que os camis... O repórter aqui, a gente, a direção já está comentando isso pra convencer a torcida que é melhor levar pra outro lugar e ganhar 30 milhões do que ganhar 4 se passar pelo São Paulo, vamos supor. Pois é. É melhor levar pra outro lugar e ganhar 30 milhões do que ganhar 4 se passar pelo São Paulo, vamos supor. Claro, 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 claro. Aproveitar esse... O dinheiro tá precisando de dinheiro, cara. Quanto tempo vai levar pra ter uma chance, oportunidade de sair, né? É. Jamais acontecido. Jamais... Eu te marco agora, eu sorteio, né? Muito bom o teu comentário, Jacques. Tem muita gente te ouvindo aí. 87 mil pessoas, o teu comentário é expressivo. Continua aí então, Jacques. Tu acha que é isso aí? Está bem. Vê cá, me diz uma coisa, Jacques. Tu não acha que pras crianças aí numa faixa de idade também de zero pra liberar pra criançada entrar no jogo do Brasil, em alguns jogos do Brasil, até no próximo... Mas eu fui lá embaixo pra comprar ingressos e a TV, 13 anos, não paga. Ah, não paga? Não, não. O meu guri já paga porque ele tem 14. Eu fiz até uma coisa do escolar aqui do colégio pra ele pagar a metade, porque eu fiz a categoria do estudante dele. Ah. Quem é estudante não paga, paga a metade só. Ah, tá certo. Tendo comprovante. Mas a T-13 não paga. Eu fui lá comprar ingressos e a T-13 não pagava. E as meninas? As meninas agora estão fanáticas pro futebol. É agora no jogo Brasil... A moderada aí agora no dia da mulher desceu lá pra baixo. 2.500 ingressos e vendeu tudo. Pois é. Terceira baixada, né? É porque uma coisa que tinha que acontecer e tá acontecendo, Jacques. É o respeito pelas mulheres. Ninguém é louco de inventar de se passar ou meter a mão com a mulherada. É que o próprio torcedor do Brasil tá ali pra acudir ela e tirar o abusado fora. E não é um, nem dois, nem cinco, nem dez. É uma galera. Não precisa nem... Aquela mulher ali, mas o torcedor tá mantendo a ordem e o respeito. Que eu estive lá, eu não entrei no jogo, mas estive lá, conversei até com o Ricardinho Fonseca. É... Conversei com várias pessoas da segurança do Brasil. Eles me disseram, não, as mulheres podem ficar à vontade. As mulheres tudo tomando cerveja, brincando, dizendo as palavras dela ali. E há que alguém se passe pra ver o que que acontece com ele. Ele é pego pelos torcedores e alcançado pra brigada militar e tchau pra ti, amigão. Lá não é lugar de animal, não é lugar de bicho, ali é lugar de torcedor. Não é? Claro. Isso tem que ter. Mas a mulher, onde o homem tem direito, a mulher tem mais direito ainda. Toda mulher tem direito. A mulher tem que fazer aquilo que ela bem entender dentro do respeito por parte dela e por parte do homem. E por os direitos iguais. É isso aí ou não é, Jacques? É isso aí, nós nascemos de uma mulher, né? Ué, mas o que? A mulher tem que respeitar, tá louco. Se não fosse a minha mãe, eu não ia... Eu não ia estar aqui. Então quer dizer que eu dependo de uma mulher, por várias mulheres, todos nós. O que é isso, gente? Tem que ver que a mulher é um alicerce da vida, não é isso, Jacques? Sim, eu perdi a minha mãe e agora tem a minha esposa, imagina. Oi? Eu perdi a minha mãe e agora tem a minha esposa. A gente sempre tem uma mulher no caminho, né? Sim, sim, sim. Se não, 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 claro, claro, claro. Jacques, vamos botar aqui então, Jacques Vigilante. Diz o teu nome completo, Jacques, Jacques... Jacques Coutinho Rodrigues. Jackson Coutinho... Rodrigues. Coutinho Rodrigues, né? Isso. Rodrigues. Quem mais aí tu vai botar? Ah, tem o Guilherme. Guilherme Simões Rodrigues. Guilherme. Guilherme. Simões Rodrigues. Simões. Simões Rodrigues, Rodrigues. Isso. Ô Jacques. Rodrigues, só um pouquinho. Ô Cristina. Ô Cristina. Cris Simões, ela saiu ou tá na sala dela? Vem cá. Tu é parente da... Tu chama e fala que tu é parente da Cris, não é verdade? Ah, é, a Messosa é prima. Oi? É prima dela. Tu é primo dela? A Márcia é prima. A Márcia é tua prima? É. É prima dela. Olha aqui, ela tá aqui na minha frente aqui, ó. Chega mais perto que dá, só pra ela ouvir a tua voz. Não precisa aparecer. Jacques, ela tá aqui, é uma grande amiga minha, eu tenho muito respeito por ela. Ela vai te dar um batalho, dá um batalho pra ele aí, querido. Olá. Tá ouvindo, Jacques? Tô ouvindo. Oi, Cris. Tudo bem? Tá, fala aí, fala aí. Tudo bem? Oi, tudo bem? A turma aí, tudo bem? Mandou um abração pra todos. Pra te ver. Até se mandando um abraço pra todos aí, Jacques. Tá bem, a ti também. Um abração. Tá bom, obrigado. Um abraço. Obrigado pela tua atenção, tá? A humildade dela aqui, todo mundo tem um carinho por ela. Ela, viu, ela tava lá na sala dela, ela não foi arrogante. Ela veio aqui, vice, Jacques. Não, a Cris é guerreira. É, não, isso aí pra ocupar o cara que ela ocupa aqui, não é por nada, mas não é pra qualquer um. Tem que ser profissional mesmo como ela é, a vice. Ela veio lá da sala dela, lá tá aí a outra atividade, veio aqui te cumprimentar. É, humildade, né? É, não, tem que ser... Trabalho, humildade, é. É, essa aí vai longe, se é arrogância e humildade, essa aí vai longe. Tá confirmado. Bom, então eu escrevi aqui, Jacqueson Conti Rodrigues, Guilherme Simões Rodrigues, quem mais? Manoela Simões Rodrigues. Manoela... Manoela? Simões Rodrigues. Simões Rodrigues. Isso. Mais alguém? A Márcia, Márcia. A minha amiga Márcia, a Marcinha. Faz horas que eu não vejo a Márcia, tia. Márcia? Simões Rodrigues. Márcia Simões... Simões Rodrigues. Isso. Rodrigues. Tá de plantão longe ou não? Tô, pego às sete. Ah, tu pega àszenove horas? Pega àszenove horas. Bom, aqui com vocês aqui, encheu esse lado aqui, já dá pra gente efetuar o sorteio já em seguidinha, tá? Se alguém quiser ligar... Jacqueson, muito obrigado pela tua atenção, tua participação. Um abraço, tia filha. Tchau, tchau, você se chegue. Tá, tu conhece o mito que tá nos acompanhando, o mito esposo da Eva Mota? Ah, conheço, conheço. É, ah, então, que beleza. Certo, obrigado Jacqueson, uma boa semana. Tchau, um abraço, um abraço. Obrigado pela atenção, boa semana. Tá aí o Jacques Vigilante. Tá aí o Jacques Vigilante. Tem mais outra participação? Tem? Tem? Vamos atender. Vamos escrever aqui. Alô. Alô, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Melhor ainda ir com a participação, a visita. Com quem que eu estou falando? Com quem que eu estou falando? Elizabeth. 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 Elizabeth, só um pouquinho. Elizabeth, o Fia com T-H-I? Hein, Elizabeth? T-I-E. Ah, T-I-E. T-I-E. Entendeu? Elizabeth. Bom, já assinei aqui teu nome pra concorrer. T-I-E. Do bairro Simões Lopes, rapaz. O bairro dos artistas aí do meu amigo Solon Silva. O grande Júlio Santos aí do Bafo da Onça. Você é carnavalesca? Gosta de carnaval? Isso mesmo. Gosta de carnaval? Muito. Carnavalesca nata. Ah, o pessoal aí do Luiz Henrique aí da entidade infantil aí da... Ah, me esqueço o nome da entidade. São três entidades aí do Simões aí. O Simões tem três entidades. É Bafo da... A cidade de Simões Lopes. Ah, muito obrigado pela ajuda. A cidade da Simões Lopes com o diretor Luiz Henrique. Elizabeth, o que você acha que está faltando aí no bairro Simões? Esse grande, esse glorioso bairro dos artistas? O bairro Simões é um bairro completo, é maravilhoso. Bairro Simões, Deus do céu. Olha, eu fico deslumbrado quando eu ando aí pelas redondezas aí do bairro Simões. Se eu não morasse onde eu moro, eu queria morar no bairro Simões. Sempre foi um sonho que eu tive. Eu vejo ali as pessoas, as pessoas muito harmônicas. É maravilhoso. As pessoas... É maravilhoso. As pessoas harmoniosas. Ninguém pensa em ver... Olha, sábado agora tem carnaval. Tu sabe disso, né? É na Bento Gonçalves. Na Bento Gonçalves. Sei. A Secap já está vendendo mesas e ingressos para o próximo carnaval no sábado que vem. E as entidades já estão aí preparadíssimas. O grande presidente da Secap, o mestre Didi, meu amigão, que faz parte da banda Senegal, ele está numa correria só para ter todas as exigências para todo o grande público que vai lotar de gente. É sábado, já tu vai convidando a galera. Você vai ao carnaval no sábado? Vou, com certeza. Você acompanha o Bafo da Onça aí nos ensaios? Sim. A minha família participa do Bafo da Onça, nós todos. Mas olha só, e o bloco do mapa, com a Jaqueline? Também. Grande mapa. É, o grande mapa, a humildade do mapa. Bom, Elisabeto, eu perguntei teu nome. Elisabeto e o sobrenome? Santos. Santos, Elisabeto Santos. Tu é parente do Júlio Santos? O Júlio Santos do Carnavaleu? Como? É parente dele? Não, não, não sou. Porque ele tem Santos no sobrenome dele. Conheço ele, a Jaqueline, mas não sou. Ah, tá, certo. É uma grande pessoa, né? Muito. Ah, é verdade. É maravilhoso, uma ótima pessoa. E um ótimo cantor, né? E um ótimo cantor, sem dúvida nenhuma. Alô, pessoal do bairro Simões Lopes. O que tem de sobra no Simões Lopes é cantores e cantoras. É, tem muitos artistas. Por isso que o povo do bairro Simões Lopes... Muitos artistas. São todo mundo educado, todo mundo recepcionista, não tem vaidade, não tem arrogância. Não tem aquela de um estar melhorzinho um pouquinho que o outro, não tem aquele de pisar por cima. Não tem isso aí. É diferenciado de quase toda grande parte de Pelota. E me diz uma coisa, escola de samba, você tem simpatia pela academia de samba? Já que é do Simões? A academia do samba. É torcedora da academia? Sim. Ah, que beleza. Tá tudo em casa. Tem mais alguém do seu lado aí? Quer mandar um abraço aí pra alguém que tá ao seu lado aí? São duas horas e quarenta e sete minutos. Tem, pra toda a minha família. Que tá aí ao lado de você aí? Tem. Diz o nome deles aí pra mim. A Solange Madail. Solange Madail? E o Rodrigo. Rodrigo, aí Rodrigo. Grande Rodrigo, rapaz. A Solange Madail. Tá bem, então? Era isso aí, escola Elizabeth? É isso aí, um abraço. Tá bom, desculpa, Tiju. Um abraço, Tiju. Obrigada pela participação. Tá, não. Sempre que você me ligar, eu vou lhe dar bastante espaço pra gente conversar, pra você representar o bairro Simões Lopes aí, o bairro dos artistas. Tá aí, Elizabeth, muito obrigado. Boa semana. Tá bem, tá bem. Boa semana e boa sorte. Tá certo, tchau, tchau. Foi igualmente. Tá bem, valeu, muito obrigado. Tá aí, que beleza. Zona Sul, Norte, Leste, Oeste, nos acompanhando de ponta a ponta. Foi que nem o grande prêmio que teve ontem, no grande prêmio Princesa do Sul, no Jockey Club de Pelota. As participações é de ponta a ponta. Foi que nem o Jockey Club. Aí já tem gente que tá pensando assim, ah, eu ia ligar, ia mandar uma live pra esse negãozinho, não vou mandar, porque ele tá dizendo de ponta a ponta. Eu não sou cavalo. Aí já tem a pessoa aí, eu não sou égua, também não vou ligar, não sou égua. E eu não sou cavalo. Não, gente, não, não, não. Não vamos confundir os seis por meia dúzia, tá? Grande prêmio de ponta a ponta foi ontem, no Jockey Club de ponta a ponta, tinha aproximadamente oito mil pessoas, pra ver como tá liberando aí coisas que não tinham antes. E tem que ter objetivo pras pessoas saírem de casa aos domingos à tarde, que não tem essa baita cidade, tem espaço. Tem que ter esses exemplos públicos aí, esses eventos públicos, pra galera, a galera se divertir, convidar o vizinho da frente, o vizinho do lado, o vizinho do fundo. Vamos lá ter a Duque de Caxias, agora com essa ideia de montar o super palco na Duque de Caxias, pra reunir artista da Zona Sul, Norte e Leste de Oeste, Santa Terezinha, Zona Norte, Porto, de toda a cidade, só se inscrever no palco vai ser montado na Duque de Caxias, se inscrever vai ter, vai ser os domingos, tá? Começa a partir da tarde e vai ter, as pessoas vão ter que se inscrever sem pagar nada, não tem que pagar nada. Não tem essa ideia de artista pagar cover, não. Aí vai ter o horário, tudo bem direitinho, o tempo determinado pra cada artista. Gaiteiros, pagodeiros, violeiros, você quer pegar uma bola, um balão e dizer, eu vou me apresentar lá no palco da Duque de Caxias, eu vou fazer, o meu número vai ser embaixadinha. Você vai ter três chances. Pegou e foi iniciado, deixou cair a bola, começa de novo. Deixou cair, começa de novo. Deixou cair, começa de novo. Aí tem a última chance. Tem que dar chance para as pessoas, para não deixar as pessoas nervosas, deixar as pessoas calmas, que o dia a dia, a correria diária de todas as pessoas, tanto faz homem ou mulher, ambos sexos, unissex, todos nós temos problemas e temos que arrumar um jeito de eliminar esse problema, ocupando nossas mentes com atividade, onde as pessoas estejam observando o talento de cada um. E tem talento de sobra em Pelotas, o que falta é chance e oportunidade, viu? Olha, vai gerar gente vendendo vendedores ambulantes, nesse evento que vai ser realizado na Duque de Caxias, vender milho cozido, batata doce, assada, leva lá que você vai vender. Não vende muito caro, compra barato e vende barato, para você vender bastante. Churrasquinho já está mais manjado que caminhar para frente. Tem muitos vendedores com churrasquinho, bons negócios à tona. Refrigerante, até um suco puro, um suco natural, balas, tudo que você levar, todo mundo vai ter acesso para vender, não vai ser exclusivo um só proprietário, vai ser um evento público para todo mundo. 14 horas e 51 minutos, estão faltando agora nove para as tranças. Bom, vamos realizar então o sorteio, vamos ver aqui quantas pessoas tem aqui. Tá, 64 pessoas, tá gente? Birinha! Tá bem então, as pessoas sabem que aqui tudo é sério. Será que não vai ter ninguém pensando, nós estamos fazendo armada, armação, para esse sorteio de 5 quilos de camarão? Não mesmo. Isso aqui tudo é sério, gente. Por isso que eu vou pedir um número de 1 a 64 para o Birinha. Pedir um número para a Cris aqui, de 1 a 64, diz o número, pronto. Birinha está lá na mesa. Para ninguém pensar que isso aqui era 5 quilos de camarão descascado. Diz o número aí, Cris. 60. 60? Muito obrigado, tá? Muito obrigado, Cris, boa semana. Está aqui, ela respondeu aqui de 1 a 64, o número de 60. Carla Monson de Assis. Carla Monson de Assis. Foi a contemplada com 5 quilos de camarões limpinhos e vai chegar até a casa dela. Espere que até às 6 da tarde ela me ligue, faça um contato, senão nós vamos cancelar o sorteio, vamos realizar no outro programa de novo. Mas eu sei que ela está nos acompanhando. Não conheço ela pessoalmente, mas tenho certeza que sim. Carla Monson de Assis foi a contemplada com 5 quilos de camarão. Ela me ligando para a gente saber maiores dados, onde ela mora, o bairro, o número da casa, o número do telefone dela. Para a teleentrega levar aí os 5 quilos de camarão geladinho dentro daquela caixa de conservante de teleentrega. E já vai ficar com o camarão para a semana santa. Já não precisa comprar o camarão que já tem. Dá até para fazer as cozinhadas até a sexta-feira, 5 camarões limpinhos, é camarão. Está bem, então, realizando isso tudo, Birinha? Você fecha aí, então, com o duplo dos apoiadores culturais, que eu já vou dar tchau por aqui. Combinado, Birinha? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado e até a próxima edição. Boa semana a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Autopeças Casarim. Mais de uma década no mercado. Comércio de peças automotivas. Tudo em suspensão, inclusive amortecedores recondicionados com 6 meses de garantia. Peças para mecânica geral e toda a linha de peças para motores. Aceitamos pagamentos com cartões e temos teleentrega a combinar. Autopeças Casarim. Rua Major Francisco Nunes de Souza, número 4663, bairro Gotuso. Telefones 3028-0101 ou 3028-9300. Precisou de peças para o motor do seu veículo? Autopeças Casarim. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. Esquadrias de alumínio. Coberturas em vidro e policarbonato. Portas, janelas, sacadas, persianas, basculantes, box para banheiro, vidros temperados e espelhos. Agora também com fachadas em ACM. Uma super promoção em box de vidros, esquadrias de alumínio e vidros temperados. Aceitamos cartões. Temper Mais. Rua Frederico Bastos, número 400. Os telefones 533-228-6099 ou 539-814-2437. Ligue ou faça uma visita. Temper Mais. 219 Centro Automotivo, pneus novos e remoldados, desempenho de aros de carro, moto e caminhonete, soldo em rodas de alumínio, balanceamento, freios e suspensão. Rua Carlos Gotuso Jacoboni, 1667 Fragata, fone 539-8458-6369.